Salve, salve galera, Jonas Vlog Game com mais um vídeo aqui pra vocês Galera, eu quero falar uma coisa aí Bom, quem souber fazer uma capa pro canal ou souber fazer uma intro aí pro canal aí Quem quiser se tornar parceiro do canal Vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo O link do grupo do meu WhatsApp aqui Quem souber fazer uma capa e uma intro pro canal É só entrar em contato comigo aí através do grupo do canal, beleza? Então, espero que você curta o vídeo Valeu Fui 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 Tchau 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 Tchau